Dá-me um abraço, deixa-me dar-te a mão, sem embaraço ou hesitação. Há mais espaço entre um abraço e o bater em um coração. Vai matar a saudade e viver de verdade. Dá-me um abraço, não me digas que não, sente o abraço e a puxação. Esquece o cansaço, dá mais um passo, vence de vez essa prisão. Vem matar a saudade e viver em liberdade. Vem sentir a cumplicidade e saber quem és de verdade. Vem matar a saudade e viver em liberdade. 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 Vem saber como é na realidade Vem sorrir de novo na cumplicidade Vem matar de vez toda esta saudade Em liberdade e na liberdade Dá-me um abraço, não me digas que não Sem embaraço ou hesitação Dá-me mais um passo, vence o cansaço Segue o bater no teu coração Vem matar a saudade E saber da verdade Vem sentir na cumplicidade E viver de novo é liberdade E viver de novo é liberdade